Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Quem está vendo ela? Ela iniciou um incêndio no quarto. Estamos atrás dela indo pro trem. Vamos, pessoal. Rápido! Três? Mas ela estava no onze. Por que você fez aquilo? Segura. Tá. Ué, mas não é... não é você aqui? Não. Isso também. Tá. Pode abrir pra mim? Claro. Eu... eu... Desculpa. Tchau. Ué, não vai querer as duas? Fica pra você. Não sabemos pra onde ela foi. Tchau. Tchau. Alô? Oi, Susan. O Sr. Flamin quer falar com você no laboratório agora. Já estou indo. Ok, obrigada. Vocês viram ela? Não pela tela. Com seus olhos. Vocês vão pra lá e vocês pra lá. Agora! Tô fora. Tô fora. A lobby principal. Ela tá ali. Onde? No andar do lobby. No andar do lobby. Vamos, pessoal. Vamos! Coloque as mãos onde eu possa vir. No chão! Agora! Vem daí! O que houve? O que foi que eu fiz? O que tá acontecendo? Eu não fiz nada! Ah! Foi mal, Susan. Susan Halsell. Podem fechar todas as saídas. Barredura de cima a baixo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!